E aí pessoal, mais um vídeo do canal AV Games Sobre WWE 13 Pedidos de lutas Agora é... Battle Royale Shawn Michaels vs Stone Cold vs Mr. McMahon vs Vince vs Vince não, Shane McMahon Aperte o botão errado, não A B Tchau Michaels is alto Faltam só esses três agora, esses dois Mr. McMahon, e se há um jogador para ganhar esse jogo, você vai encontrar Oh, caramba, o que você fez? Crianção, viu? Vou usar aqui o meu finisher para jogar ele lá embaixo Agora é só esse aqui Vem se jogando Ainda consegui, oh, trouxa Se jogou pensando que eu ia deixar ele ganhar Aí, o que aconteceu Vitória de Stone Cold Vamos lá para a próxima luta Vamos nem ver a apresentação Vamos direto Agora Kane de 97 vs Undertaker de 97 97 e 98, né? Vamos direto lá Jogar na WrestleMania antiga também As duas vai ser na WrestleMania Undertaker Cadê o Kane? Cadê o Kane? Lá na outra ponta Roupas Ah, a outra está bloqueada Eu não sei o que tem que fazer para liberar Arena Nossa Restomania Vamos lá Meio diferente Meio diferente essa arena Bem antiga Só um pouco antiga Muitos de vocês devem ter acompanhado nessa época Porque tem um bom tempo Época melhor do Undertaker Muitos devem ter visto Que se interessam Pessoas mais jovens Que se interessam pela WWE Devem até ter assistido pelo YouTube E não tem um bom tempo Mas eles eram muito bons Mas eles eram muito bons O Kane Acho que não conseguiu manter mais o nível Que ele tinha antigamente Mas o Undertaker Manteve até o final E agora ele está praticamente aposentado Luta só em WrestleMania Luta bem pouco Mas eu gosto muito dele Pelo passado História do cara História do cara Mas eu gosto muito dele Pelo passado História do cara E aqui está o open A iluminada É uma estrela conectada A equipela Para ficar mais quente E conseguir seus filhos Vou levantar É aquele golpe dele Que ele sobe nas cordas Até hoje eu não sei como Como é que ele consegue fazer isso Ah eu não fiz O que aconteceu? A torcidalins aqui Está atordoligada Oh! Undertaker É uma estrela Ele está É um Undertaker Vai na escola, uns ditinhos. O Kick-Chef... Ele está ногando com o cast do Caio na Bida! Ele está saindo! Qual é o score? 2-star, do Ann Taiy porque tem o maior certo destino! Ele deveria fazer tudo tudo. Por onde? Sério! Agora pra última luta... 3 minutos de vídeo cara. Tá muito curto isso aí Eu não vou poder criar uma própria luta Porque não vai ser pedido de lutas Porque não vai ser eu Vai ser minha luta, né E vamos lá pra próxima luta Vocês tem que pedir mais Vocês estão pedindo bem menos do que antigamente Quando vocês pediam eu não conseguia nem controlar o número Eram muitas pessoas que pediam E hoje em dia eu não tô conseguindo mais O que aconteceu aí? Ele vai fazer o cara sumir, né Ou não Ah não, não, não É que eu não jogo muito com esse aí Vamos lá pro final Rei Mistério Versus Undertaker Undertaker de novo aí Contra Mistério Arena Arena Rustlemania Cadê o Rei? Rei Rei, 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 Rei Aqui, bem no meio de máscara verde É por ordem alfabética, né Claro, cara É porque você acha que o Alberto Del Rio é o primeiro Hum, vamos lá É arena só, né Vamos lá Rustlemania nova, né É porque a antiga O Mistério não era muito destaque para não, hein Vamos lá O Mistério também bom É ágil E eu já disse, né Que eu gosto de jogar com caras ágeis É mais fácil Você tem mais liberdade, né Isso é isso Esses dois superstars Olha Ele ganhou com essa Aí já é o Undertaker careca, né E parece que o cabelo do Undertaker Com as épocas foi ficando mais estranho, né Dei a impressão que ele parou de lavar o cabelo O cabelo dele ficou Meio fino E estranho Vamos tentar fazer o 619 619, né Finisher do Mistério Será que tá junto com o Finisher? Ainda tem junto com o Pinfall, quer dizer 1 2 3 Acabou É isso aí Acabou, né É Na próxima aí Peçam mais lutas É isso aí Se você gostou Dá seu joinha Seu like Seu gostei E até o próximo vídeo E curtam Como sempre Curtam com o final aí A comemoração do Rey Mistério A comemoração do Rey Mistério Obrigado.